Vou tentar vir por aqui, vai! Eu vou apanhar igual um vagabundo? Vou apanhar, mas bora tentar Com essa ideia é merda eu vou lá farmar igual vocês deram a dica aí Esse é o meu tanque pra mim, olha Quer dizer que eu estou fraco, são só os meninos de tanque Ai não, não, me chupou! Eu vou ter bicho, vel? Ah, mano, oh! Eu vou ter bicho, vel? Ah, mano, oh! Aqui é muito ruim matando esse bicho, não é? Não é de negócio por bicho? Tem um caminho pra cá, hein? Tem um caminho pra cá, hein? Tem item pra lá Ainda sem garupa Ah, esses bichos aqui não, não, bobagem Esses bichos aí são chatinhos, fi Atrás Atrás Ui Esse bicho tá um pouco XP, tá muito difícil de morrer Percebi, deram 97 XP só? Receba Nossa, eu consigo invocar eles Mas o melhor que tem é a água-viva, né? Nem tem outra A água-viva boladona Tipo, ela meio que mamou pro dragão Mas eu também mamai pro dragão Então, justo, né? Tenta Uma Tchau. Eles estão adorando esse túmulo aqui. Que porra é essa? Opa! Caralho! Ai, calma, 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 calma. Pode ver isso. Pô, ganha um monte de item aqui, velho. Capacete Kauriano. É melhor do que meu negócio? Ah, é pior do que a minha armadura que eu estou usando agora, mas ela é style, hein? Pior também. Ahn... é. Pego uma armadura que eu nunca consegui melhor é o capacete, só que eu fico com carga pesada. Fica style, né? Olha só! Olha o trajado do rapaz! Só que eu vou ficar pesadão, então não vale a pena. Aí é foda! Eu estava com qual? Eu estava com essa? Eu estava com essa? Eu estava quase com essa. Eu estava com essa, né? Entendendo da armadura tudo vira papel no final do jogo, então opto pelo style. Mas no momento não vale a pena, né? Tem um caminho para lá e um caminho para cá. Tem um caminho para lá e um caminho para cá. Ih, rapaz, sai fora! Sebo mágico! Ai, cachorro não! Cachorro não! Sai! Não, não. Não quero vocês não. Vocês são muito chatos. Ai, cachorro da desgraça! Tá, tem um fucking elevador aqui... Ai, está ficando ainda... Bucita de cachorro! Rapaz! O que é isso, velho? Esquiva! 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 What the fuck?! É um orc isso daqui? Ih, podia ter metido um golpezão nele, né? Vacilei. Poço da gravidade... Eu não consigo poder usar nenhuma magia, velho! Meu boneco tão burro é esse ponto, você não pode usar nenhuma magia? Tipo... Eu não sei, porque eu não sou um mago, mas porra, uma magiazinha, tá ligado? Poço inimigos em direção ao usuário com o projeto de gravidade. Pô, tá ligado? Um poderzinho ali, sabe? Só para tudo, né? Tá, subindo aqui, vamos para onde? Tirar um print, né? Delay? Mano, vai dar merda isso aqui, não vai? Mano, vai dar merda isso aqui, não vai? Ah, tá, tá. Receba. Tá. É preciso ferro adiante, então algo incrível. Isso não me parece uma boa mensagem. Olha eu morrendo em três... Dois... Opa! É preciso ferro adiante, você vê os caras falando assim... Ah, que tem uma graça perdida, é isso? Dá uma relaxada aí, vai. Tomar um suco de laranja... O que que tem para cá? Mancha de sangue, tem a gente morrendo por aqui. Ai! Baú, tesoura adiante. Pegamento da academia e um baúzão da massa aqui. Livro de receitas do artesão pedrilhante. Ah, eu consigo fazer mais coisas agora, provavelmente. Ok, o que mais tem aqui? Oh! Caminho oculto! Dá um item bolado? Pedra de forja. Eu sou mó gratuito nesses bichos desse jogo, né? Eu estou só andando de boa aqui pelo lugar, tá ligado? Só tirando uma onda... Eles começam a tacar coisa em mim. Tenha cuidado com o grupo. Ah... Deixa eu jogar no stealth. Vem aqui, ó. Esse poder que eles estão usando é um poder padrão de mago usar, né? Ou tipo, quem escolhe a classe de mago. Mano, como é que eu vou chegar neles? Meu Deus, tem um barril! Mano, como é que eu vou chegar neles? Não tem como! Olha lá! Tudo ranged! Eu tenho arco e flecha? Eu tenho a seta? Eu tenho a besta? Tenho! Tá porra, viado! Tá porra, viado! Tá porra, viado! Tô pesado que eu qualquer pouco... Nossa! Receba a sua putinha! Pô, o bagulho é em bote ainda, viu? Vai tomar no cu de mais esses maguinhos! Calma, bebê! Calma... Calma, bebê! O pior que a mira desse jogo de lão já... Mirar com essa merda desse item aqui... Aqui, com a besta, é um cu, é um cu largo, é um cu largão assim, tá ligado? Vai com o machado, o de gelo que eu peguei, posso fazer, né? Machadão de gelo. Tá, agora eu tenho um escudinho e eu tenho um pisão de gelo. Que estranho, velho, bater tão rápido. Credo! Acostumei com usar o espadão roubadão lá, do cachorro louco. Bora, rapaziada, não esperava que eu tava tão rápido agora, né? Fim de uma puta, receba. Receba o meu machadinho de gelo. Ah, biscate, 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 vem cá. Receba, 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 receba. Puta! E o Jarros já renasceu, né? Mano, vai tomar no cu, velho, na moral. Como é que eu faço? Eles vêm, eles vêm galera, tá ligado? Chega pertinho aqui, chega. Pra eu dar um gelão no seu pé. Olha isso, velho. Parece quatro putas me atacando. Quatro putas é mágico ainda. Ah, vai tomar no cu dessa mira de merda. Oh, merda. Oh, merda. Esquiva. Oh, besta é uma bela de uma merda, hein? Ah, besta. Ah, besta. Ai, filha da puta. Ué, se eu vier assim... Ah, eu levo ainda? Chega perto aqui, filha da puta. Gai Santos, obrigado. Você recebeu de set mesmo, meu querido. Tamo junto. Chega perto. Mano, qual que é o range da minha skill de mana? Obrigado, Gai Santos, é nóis. Não alcança ele. Desce aqui mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, cabeça de pica. Vem cá, curioso. Vem cá. Você que é curioso. Que desgraçados, velho. Eu queria ser um mago agora. Agora. Oh, shit. Deu um daninho razoável. Ah, ele cancelou o cast no meu skill, velho. Não levou dano? Pô, mas que buceta é larga. Nossa Senhora, eles não param, mano. Eles não param. Ah, chegou o fio de uma puta. Oh, levou, hein? Levei. Sai, Beyblade. Sai. Mano, o mago é imbecil, velho. Chegou aí do cofre. Será que dá pra sair correndo e pegar o baú deles? Porque eles são muito roubados. E fica só aí. Plim, plim. Plim, plim. Plim, plim. Aí eu só jogo magiazinha na cara do filho da puta do inimigo. Vem cá, filho da puta. Você não pode invocar nada pra ajudar? Invocar? Não, eu não consigo invocar minha água viva. O cara lendo um livro como se eu não vai lá, lendo um Hentai, que dá uma puta. Faca no outro, foca no outro. Tudo corno, tudo corno, tá? Bora, caralho! Corre, porra! Pega um item. Ah! Eu peguei um pote! Filha da puta! Valeu a pena? Não valeu porra nenhuma. Pegou um pote. Um pote cerimonial? Meu Deus, que merda. Achei que ia vir uma porra da Excalibur, tá ligado? Tá, derrubo a minha espada e sai esse escudo de merda aqui. Muito bem. O que é isso aqui? Ah, é. Ah, é. E aí tem pra maguinho, né? Ok. Cadê minhas runas? Me... Meu amigo... Esquivo, esquivo. Para, tá doendo. Caralho, o cara ia meter um... O cara ia me executar ali, velho. Pô, tô ficando raiva desses bichos, viu? Mentiroso adiante. Tá. Morto vivo adiante. Não, não começa não. Não começa... Ah, lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Tem um negócio de boss ali na frente. Tá, sem negócio de boss tem que ter um bagulho de save aqui, velho. Senão eu vou ter que voltar lá atrás antes de... Tá ligado? Ah, lá vamos nós. Nossa, é boss isso aqui, né? Lobo selvagem vermelho de Radagon? O que que é isso? Calma, 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 calma. Ele é mago? Ele tem uma espada? Nossa, que lobo maneiro do caralho. Tá, eu fiquei um pouco... Eu fiquei um pouco impressionado, tá? Eu admito que eu fiquei um pouco impressionado com esse boss aqui. Eu fiquei um pouco, sabe? Caralho, é um lubão, velho. O cara tem uma espada, velho. Bom, pode ter uma graça lá, né? Pra, tipo, eu sair correndo e foda-se. Tá, o negócio é meter o louco, sair correndo como um psicopata. Eu já tinha vindo aqui atrás antes. Ah, já, aqui foi onde eu peguei o item secreto. Tá, então bora sair correndo agora. Eu sou invisível, eu sou invisível, vocês não estão me vendo. Toda vez que eu for vim enfrentar esse lobo aqui, eu vou ter que passar por esses manos de corno, né? Cadê minhas unas? Cadê minhas unas? Cadê a porra, viado? Bora, filha da puta. Sai da minha água, viva. Ah, é foda, né? Mano, é um lobo que usa uma fucking espada em magia, você tá ligado? Não, que da hora. Novo vermelho de radagan. Que loucura foi isso aqui, viado? O que eu ganhei? Ganhei um... Ganhei um amuleto ali. Equipamento? Eu tenho isso aqui, só que eu não consigo usar. Tem itens aqui? Essa porra aqui, como é que eu vou ler? Exato de spell, só que eu não tenho spell. Eu sou um... Mentiroso adiante. Sempre tem mentiroso adiante, né? Tá, não foi um bó... Aquele bó, tá ligado? Só era foda quando ele usava as magias dele. O que que é? Hora de saco de dinheiro. Inimigo forte adiante. Eu tô sem poção. Ih, rapaz. Isso aqui não tem coisa pela lateral. Aqui não tem nada. O que que tem aqui? Oh. Itens, 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 itens. E aí, reiki, reiki, belezinha? Opa, chito. Qual o quê? Na graça, você fala? Oh, peraí. Contemple o astrolável de pedra. Venere a pesquisa. Isso aqui? Ele fez isso na animação, não fez? Ó. Olha, fez isso, não fez? Vou mimir, escutando sua voz sensual, sim. Aí sim, se eu gritar, desculpa. Deu em nada essa porra aqui. Broto de cristal. Mentiroso adiante. Pô, tem outro caminho pra lá. Olha o astrolábio do Atlas, que ele segura nas costas. Doido, hein? Isso não é nada, beleza. É só fake news, né? Opa, baúzinho gote. Ícone de radagon. Ah, eu ia vir no stealth. Ai, que susto, filha da... Tô com 20 mil almas, velho. Eu tenho que achar um negócio pra upar, viado. Será que vale a pena eu teleportar ali pro... Pra upar? Cadê? Aqui. Aqui, né? Não, pera. Igreja do Cuco. Aqui, né? É aqui que eu tava? Que eu morri e voltei mais 20 vezes ali? Morri pros maguinhos? Não, não era aqui. Esse pai era aqui, então? No lobo tem uma Astra. Uma H-Cera que eu acabei de matar? Não, não vi, não. Era aqui. Tá, descansa aqui e bora upar. Então, vou focar upar vitalidade e eleva 40, né? Alpa, eu peguei 3 vezes, filha. Quase 100 de vida a mais. Não, não era aqui não. Era aqui. Não, era aqui mesmo. Não, não era aqui mesmo. Alô, rapaziada. É nóis. Tamo junto. O cara me bateu com um livro, velho. Ah, tem... Meu Deus, que mula. Que mula que eu sou. Tem uma graça literalmente aqui mesmo. Puta que pariu, viu? Nossa Senhora. Que mula que eu... Nossa. Me xinga. Pode me xingar de vagabunda. Pode me xingar de vagabunda. Pode xingar. Pode xingar. O que que foi? Mano, que burrice do caralho, viu, rapaziada? Tá. Ele falou que tem inimigo forte adiante. Um escaranguejo. Um escadão. Itens, 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 itens. Oh, item. Chave de pedra. Mano, esse jogo tem uma ambientação muito foda, cara. Que que é isso? Mito Dennis, obrigado. Não, pelo menos você recebe aí de 15 meses, meu. Meu. Obrigado por receber Mito Dennis. Nossa, esse bicho... Ah, esse aqui eu já ouvi falar desse bicho aqui, velho. Que ele é babaca de forte. Ah, eu já ouvi falar... Eu tenho que matar ele? Eu posso simplesmente, sabe, ignorar. Um, eu já ouvi falar... Um, eu já ouvi falar das suas poderosas... Um, eu já ouvi falar... Um, eu já ouvi falar... Que bicho absurdo é esse, velho? Olha que bagulho de filha da puta esse bicho é Ui, quase que eu fui pra cima O cara me pôs no cantinho, me engoliu, me machugou, me dilacerou, me fez tudo ali E foi tudo não consensual Ah, mas eu vou matar esse bicho, eu vou matar esse bicho de uma puta Eu sei que ele não é um boss, não é obrigatório, mas aí é questão de honra Vem cá, filha da puta, caixão móvel do cacete, cadê ele? Cadê? Ali, ó Olha lá o filho da puta ali, ó O problema é que tipo assim, eu chego perto dele, ele começa a... como eu posso dizer? Girar igual um filho da puta Então, eu vou matar o filho da puta E aí 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 Não, 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 não. Ele tem um bebê no colo, velho. Olha que coisa bizarra. Tem um bebê no colo. Nossa, o cara me comeu e me cagou ainda, velho. Ai, eu vou matar esse cara Ai, eu vou matar esse cara Eu ouvi falar desse boneco Que eu ouvi uns caras, tipo, meio que chorando Pra ele, falando que ele é muito chato de enfrentar Porque ele é muito hop Porque se mesmo que você esquivar dele Ele te acerta, tá ligado? É isso que eu ouvi o pessoal meio que chorando Ah, mas eu vou matar ele, foda-se Olha lá, olha lá Ele lá, ó Olha, ele, ele Pior que nem vale a pena? Não vale a pena matar esse bicho? É, após que ele dá pouca alma, né? Pouca runa Olha aqui, filha Mano, que bicho nojento Que bicho nojento Não vale a pena, mas eu vou matar ele, foda-se Eu nem percebi se a minha água-viva está sendo útil Pra matar eles Ah, eu vou conseguir, foda-se Olha aqui, filho da puta Não Ah, não Ah, não Beleza Beleza Parece justo Parece justo mesmo Eu queria ver o novo bicho que eu tenho Que é esse daqui Sem evocar esses bichos aqui É máquina contra máquina, tá ligado? Lá, vamos lá Mais uma vez Mais uma vezinha Mais uma vezinha Não consigo vocair eles? Eu não tenho mana? Ah Ai, ai, minha galviva, minha galviva tá mamando Mano, que bicho escroto Mano, que bicho absurdo Ele bate de frente Por que que não deram o nome pra esse bicho Colocar uma barra grande? Porque esse bicho é muito forte, tá? Mais uma vez, se eu morrer Eu vou largar esse filho de uma puta Não É agora Solado, seu cocô Solado, de primeira, hein? De prima, hein? Oh, gamer, né, caralho Nunca mais defesa dessa porra Nunca mais defesa do boneco Boneco nojento, credo O que é isso aqui? O que que tá rolando aqui? Ih Ah, olha lá, os maguinhos Não, os maguinhos tão vindo puto Olha lá, os maguinhos lá em cima vindo Não, sai, sai daí Que academia mais gigante, né? Item precioso adiante Oh Oh, shit Onde temos um item precioso? Ah Ah Semente dourada God Carangueira adiante Ah Pode crer Bicho brota do chão e fala Fô, salve Cheguei, rapaziada Sai, caranguejo Caralho contigo não, fi Eu não roubo Mais um Ai, porra Seu serigueiro de taputo Mas eu juro que não fui eu que roubei a Roubei a fórmula secreta do hambúrguer de seri Sabiam que a fórmula secreta do hambúrguer de seri Tem a teoria que é seri? Tipo, sim, é peixe? Tipo, eles são tudo peixe Então se eles comerem peixe Eles estão meio que causando um canibalismo Só que por isso que é a fórmula secreta Porque ninguém pode saber Entendeu? É um bagulho bem Sabe Se bem que esses desenhos antigos Tudo tem esses negócios meio bizarros Mangas de feiticeiro Ah, já vi uma galera que joga de mago Usando esse capacetão aqui De... Né? Que fica parecendo um cearense Sabe, Ceará Tem que estar com quem? Com cachorro? Cachorro? Uai Um seri que vende seri Sim, ele mata seri Para fazer outros bichos comerem Tem algum vídeo dele comendo? Tipo, será que vai aparecer ele comendo O hambúrguer de seri? Ele só vende Ah, tem três aqui Tem quatro Tem quatro Tem quatro Bom, podia ter friendly fire deles Ah, eu não tenho mana Cabeça, velho Bom, esses maguinhos aqui É poucos ideia demais, velho Vai se fuder É, mas eu meio que dei uma despissada neles É, vem na mão, né Maguinho Filho da puta Toma no seu cu Hora da vingança Ih, rapaz Não abre desse lado Pô, acabou minhas poções Tá ligado? De vida Ah Ah, eu acho que era um invasor Mas aquela mancha vermelha, né É, eu acho que era um invasor Tá ligado ainda, velho Tá, tem um caminho por aqui Me viu? Eu vou no Assassin's Creed aqui, fi Ele vai passar Ai, tem dois Ai, é foda 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 Nossa, eu vou morrer, velho Um golpe que eu levar Que eu morro Sempre tem dois, cara Cola aqui, ó Cola aqui, ó Cola aqui, ó Cola aqui que você vai levar Só uma chibatada Olha, ele vindo igual um boss Like a boss Filha da puta Filha da puta Ooooo Aaa Aaah Ero